Leandro, será que o YouTube é a nova televisão? O que você acha? Então, eu acho que em parte sim, em partes não. Em parte sim, principalmente para o público mais jovem, tanto que o canal brasileiro que mais bomba, que tem mais inscritos e é mais visualizado hoje em dia, é o de quem? Da Galinha Pintadinha. Um canal infantil. Um canal infantil. Como que tem tanto jovem, tanto adulto assistindo conteúdos no YouTube e por que a Galinha Pintadinha é o que mais tem acesso? Porque hoje em dia, os pais e as mães colocam no celular, no tablet, até mesmo nessas televisões smart, o conteúdo do YouTube, coloca ali no canal, eles produzem conteúdo de qualidade para o nicho deles, que são as crianças. Então, tem ali os desenhos, tem os clipes da Galinha Pintadinha cantando as músicas dela e assim, é uma coisa que bomba. E aí está a questão de você produzir o conteúdo de acordo com o seu público-alvo. Então, eu acho que é basicamente isso. Porque assim, por que o Leandro falou que sim e não? Porque a geração mais nova, principalmente crianças e adolescentes, eu acredito que sim, o YouTube virou a nova televisão. Essas pessoas têm passado mais tempo no YouTube que na própria TV. Mas grande parte do público mais velho ainda consome mais conteúdo na TV. Principalmente em novelas, em telejornais. São focos diferentes que as pessoas buscam e então o YouTube não vai substituir a televisão, porque sempre vai ter gente que vai querer ver os conteúdos que são específicos da televisão. Então, o jornal, as novelas, as minisséries... Será, Leandro? Eu tenho as minhas dúvidas, porque assim, Netflix vem bombando. Eu acho que a TV está passando por uma crise muito grande com o surgimento da internet. As pessoas querem cada vez mais ter o controle sobre o que vão assistir, na hora em que vão assistir. Então, assim, a minha dica é, crie um canal no YouTube hoje mesmo. Porque eu imagino que no futuro, se hoje o vídeo já é algo que está super em alta, imagina no futuro quando essa geração que consome galinha pintadinha tiver maior. Quem vai ser o seu público vai ser essa geração. Então, é muito importante que você já comece a pensar agora em produzir conteúdos de qualidade para esse público aí que vai ser talvez o seu comprador, o seu consumidor no futuro.